Sabe aquele arroz nosso de todo dia? Mas o seu você está servindo ele grudado, unidos venceremos, empapados ou alala ou você pirou? Não, é o arroz carnavalesco, é o arroz em bocos. Nunca mais você vai servir esse arroz. Você quer servir um arroz assim, soltinho como esse? Então, eu vou fazer uma série de vídeos com técnicas e dicas de como você deixar o seu arroz soltinho. Bem assim, ó. Então, fiquem ligadinhos porque serão vídeos todos os dias.